Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui na Arrival Sports com meu amigo Jefferson Espínculo e nós vamos falar sobre dois assuntos muito legais. Primeiro, o Jefferson é para ciclista, várias vezes campeão brasileiro, já correu provas mundial por todos os lugares da Europa e do mundo. E além disso, o cara é um artista que faz pinturas de quadros, então são dois assuntos muito legais. E aí Jefferson, beleza cara? Tudo já, é. Como é que foi essa história aí? A gente já se conhece faz anos, né? Como é que foi essa história de você começar a pedalar? Foi antes de você ter esse acidente que te deixou com essa deficiência, que você se tornou hoje um ciclista campeão brasileiro várias vezes. Como é que foi? Conta aí para a gente. Ah, comecei a pedalar igual toda criança, louco por bicicleta. Mas a gente tem uma cidade que, né, igual esses tempos, esses dias para trás você falou do Gabriel Sabião. Sim. Então a gente, na época, não gostava muito do ciclismo, né, de estrada. A bike era... Ele achava que não tinha graça para a gente, né? Só que eu comprava aquela revista, né, bicisport da época. E todo mês saía. E nossa diversão na época, não tinha internet, essas coisas, era comprar revista e aí todo mundo ia para a calçada. E toda edição saía alguma coisa do Gabriel. É. Fui que andava de cruzinha, né? Bicicrós, não tava pular rampa. A gente tem a mesma idade, né? A mesma geração, né? A gente tem a mesma idade. E aí foi começar a ficar mais forte, assim, esse negócio do ciclismo quando saiu a montar um bike, né? Eu não sei que ano que foi, sei que os anos 90, aí começou a vir para cá. A gente começou a ter acesso, o material era muito caro, né? A bike sempre foi. Sim. Sempre foi. Muito difícil de ter. Mas aí eu com 16, acho que 15, 16 anos, tive a primeira montar um bike. Mas a gente não competia, né? Também não tinha muita competição. Mas e era andar longe, fazer trilha, que a gente chamava, e começou assim, né? Mas aí eu sofri um acidente em 96, 97. E aí eu fiquei um bom tempo, né? Eu sofri um acidente muito grave, fiquei em coma, né? Um diagnóstico de amputação de perna e tal, aquela história toda. No momento ali do hospital eu até pensava, poxa, eu tinha um sonho muito grande de, talvez um dia virar um atleta e tal, aquela coisa de moleque. E sofrendo essa acidente, passou essa coisa, mas eu fiquei mais de 10 anos sem pedalar. Sem pedalar. Aí, né? Não tinha mais esse ânimo, por causa da perna ficou bem destruída na época. Mas aí começou a crescer de novo o esporte aqui. Sim. E aí, o que que te deu essa vontade de voltar a pedalar? É assim, é que assim, a gente conhece, você se conhece faz tanto tempo, sabe? Mas o pessoal não conhece. Então, o paraciclismo tem que, alguns tem que fazer uma adaptação na bicicleta, né? Você teve que fazer uma adaptação, você mesmo que fez, isso que é legal, né? Então, fala pro pessoal como é que é isso aí, como é que foi essas coisas. Como é que você chegou a esse ponto? Porque eu já sei disso, você já me contou, eu acompanhei, mas como é que é? Fala pro pessoal. Eu, em 2005 pra 2006, eu fui lá pro Paraguai, procurei a bicicleta, procurei a bicicleta picada, né? Uma peça, né? Uma laser lá, uma mountain bike. E tentava, eu perdi movimento de joelho, né? Meu joelho parou de dobrar, eu tenho só 45% de angulação e do tornozelo 80%. E eu perdi muita massa muscular e do quadríceps, né? Que é onde que mais usa na bike. E eu não conseguia pegar de jeito nenhum. E aí, um dia em casa, eu fazendo esse movimento com o braço, porque até o Zé, a Sabiel, me ajudou, a Potaco, mas nada funcionava. Aí eu vi que eu perdi, eu precisava diminuir o giro, o ângulo de giro do pé de vela. A extensão da perna, do pé de vela menor, né? Porque aí eu conseguiria, ah, isso, eu e o Cailão fomos lá, furamos o pé de vela e diminuímos. Hoje eu uso um pé de vela de 140 milímetros, né? Num lado. Ah, então você não tem mais aquele... Eu lembro que quando a gente pedalou muito tempo junto, você tinha um pé de vela que era furado. Ah, eu uso até hoje. Sim. Porque eu optei por usar, porque é o Octalink, né? Ele é mais leve, então a gente faz uma bucha ali, coloca ele e eu não corto ele não. Porque ele fica mais leve do que os primeiros que a gente fez, que era maciço. Sim. É, mas eu vivo quebrando o pé de vela. Mas aí lá no Paralímpico, né? Tem uma galera que não tem uma perna do lado, mas eu vivo fazendo uns intercurves ali. E é legal essa maneira que você encara, né, cara? Porque às vezes as pessoas, hoje em dia, ainda mais que esse mundo cheio de mimimi, você encara de uma forma muito legal. Sempre encarou, sempre lembro disso. E assim, o legal é que você compete em provas sem ser Paralímpica também, né? Ah, é isso. Eu lembro daquele giro no interior que a gente até saiu numa fuga, nós dois, né? Umas coisas legais, mas... E eu competindo com pessoas normais, eu, meu rendimento, minha performance tende a aumentar, né? Porque aqui no Brasil não é igual na Europa, que tem competições exclusivas só pra paradesportistas. Então eu pensava comigo, né? A gente tinha uns exemplos, o Suelito Gó e o Lauro Xamã, e os caras com deficiência faziam parte de equipes, né? O Lauro em ganhou ou agora três horas, né? O Lauro, pra mim, eu considero ele um dos melhores ciclistas do país, da elite, assim. Então, assim... Mesmo com a deficiência que ele tem, né? Ele é menor do que a sua, né? Não é uma deficiência que tem as classes, né? Sim, ele é a categoria C5, né? Eu sou da C3 que tem mais prejuízo em uma das penas. E eu sabia que se eu sofresse com vocês, eu chegava lá fora e eu sofria um pouco menos na minha categoria. Então eu não perdia uma prova de ciclismo, tinha umas que eu não terminava, mas eu tava ali na frente, eu atacava, eu dava tudo, porque eu sabia que eu tava no lucro. Tudo na minha vida, eu costumo falar, eu tô no lucro. Tudo que aconteceu e o lance da deficiência, eu no começo, lá atrás, eu tinha muita vergonha, assim. Eu tinha, não gostava de mostrar, eu vivia de calça comprida, eu não gostava de mostrar a perna. Depois que eu entrei no esporte pra valer e virei um profissional, aí eu queria mostrar pra todo mundo mesmo. Porque aquilo ali, tem muita gente que chega pra mim e que fala que começou a pedalar por causa de mim. É um exemplo, né? Então isso aí, pra mim, assim, eu costumo falar que a deficiência foi o presente de Deus na minha vida. E assim, é uma coisa muito legal, né? Porque assim, o Jefferson, é que assim, eu tô aqui com ele, chamando ele de Jefferson, acho até estranho. Mas é tripa. O apelido dele é tripa, a gente conversa a respeito disso. Eu não sei por que é tripa. É, por quê? Conta aí pra eles, eu não vou falar nada. É, porque eu sou magrinho, né? As caras, tripinho, tripinho, tripinho. É, magrinho pra caramba. Então, a questão da bike te levou, né? Até eu fiz uma matéria assim, até onde a bike me levou, bicho. E aqui o tripa é a prova de isso. A gente tava lembrando de histórias de quando ele foi correr mundial. Conta aí pra gente. Primeiro assim, quantas vezes campeão brasileiro, né? Porque, fala aí você, que assim, eu cansei de ver quantas vezes você foi campeão brasileiro de contra-relógio, de estrada, quantas vezes tripa. Eu fui, eu tô atual campeão brasileiro ainda, por causa da pandemia, 2019. E aí você teve de 2020 a prova, né? É, eu fiquei, eu acho que um ano ou dois anos fora do circuito, por questão desse outro trabalho meu, né? Que é da consultoria pra alguns fabricantes de pintura. E, mas foi oito, oito vezes campeão brasileiro de resistência, nove vezes de contra-relógio. E eu tive dois títulos na pista, um de quilômetro e outro de perseguição. Então, aí pra você ver, o cara, olha o tanto de título brasileiro que ele tem, né? E às vezes a gente vê um cara aí que não tem deficiência nenhuma, não tem nada e fica assim, ah, atrás de desculpa, né? Pra, pra não pedalar. E assim, é, você falou do teu outro, do teu outro, do teu outro, por exemplo, do teu outro talento, que a gente vai falar disso, mas eu queria assim, é, todas essas suas, essa sua vivência, essas suas viagens, essas provas que você foi lá fora, é, isso aí eu falei também com o Gabriel, o que que você trouxe pra você, tem muitas histórias, muitas coisas, a gente aprende, eu lembro de prova que eu participei com atletas de elite, a gente aprende, agora, o que que você pode falar aí pro pessoal, ó, eu aprendi tal coisa, é uma coisa legal lá fora, e trazer pra melhorar o nosso ciclismo, o que que você acha assim? Cara, eu acho que a coisa que mais me tocou quando eu tava fora é a questão do respeito, sabe? A gente, infelizmente, aqui no Brasil é um pouco complicado, né? A educação a respeito que, né, principalmente na Europa, todos os países que eu fui, Canadá, Estados Unidos, né, até na Ásia, o respeito que eles têm pelo ciclismo, né, pelo ciclista, então, muitas vezes, assim, é, aqui, né, eu já, na época que treinava mais, que eu vivia só de esporte, eu ouvia muito vagabundo, vai, vai, vai trabalhar, a gente já levava, os caras jogavam as coisas na gente, nas costas da gente, na rodovia, então, assim, e lá fora não, lá fora, você tá andando, principalmente na Espanha, cara, é incrível, tem lugares que é permitido, não é lei você andar um ciclista do lado do outro, né, você não pode andar nas grandes vias, né, autobanas, mas as vicinais são perfeitas, são pista dupla e tudo, deles, é, pararem atrás da gente, ficar um pouco que a gente, só pra ver a gente pedalando, sim, passar do lado, abrir os vidros, dar tchau, boa sorte, isso, assim, o que mais me marcou, foi o lance do, assim, me sentir valorizado, sim, e chegava aqui no Brasil, assim, não tinha reconhecimento, é, infelizmente, tinha reconhecimento, essa aí é a diferença maior, olha, tem várias outras coisas, né, comportamento de pelotão, é, bem diferente daqui, tem uma regra de cavaleiros ali mesmo, é, 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 todo, todo dia era um, é um aprendizado, e uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que você sentiu isso também, é, eu percebi isso, eu lembro quando eu fui pra Austrália, foi a primeira vez que eu saí fora do Brasil pra competir, e aí eu coloquei a camisa do Brasil, né, e é muito legal, o pessoal falou assim, impressionado como um brasileiro tá competindo ciclismo lá fora, sim, é, tipo aquele filme, a Jamaica Batista, é, com certeza, é, é, é incrível, assim, é, alguns países, é, uns ficam, né, eles ficam admirados, né, porque a gente é conhecido por outras coisas, não pelo ciclismo, mas tem alguns lugares que eu sinto, é, eu gosto demais da gente, na Itália tem um, eles tem um carinho italiano, tem um carinho muito grande pela gente, no México, incrível, mexicano assim, do Olatra, gente, não sei se é pela Copa de 50, 70, 70, Brasil ganhou levar a gente, ele queria levar a gente, até de graça, então assim, tem alguns lugares que a gente é muito bem tratado, né, tem outros que não. É, não tem, sempre tem umas exceções, né. Mas essas viagens sempre, lógico, as viagens, todo mundo tá, ah, já conheceu o mundo inteiro, tudo, essa coisa de viagem, a maioria dos amigos, ah, você foi passear, tá, não é, gente, não é, ah, o atleta, ele, ele é muito cobrado, né, o psicológico da gente sobe e desce. Não, e você tava na seleção brasileira, né, é diferente do que um atleta amador, que nem eu fui lá fazer uma prova, né, então é, é, eu sofrei a pressão de tudo que é forma, né, tanto da, dos patrocinadores, sofrei a pressão da, né, da, da, do peso da camisa de estar ali, então não tinha, não tem muita diversão, não, é guerra, né, a gente tá indo pra guerra, larga ali, paulada, paulada, pra mim foi muito complicado o começo, questão de posicionamento, eu venho do mountain biking, o posicionamento e a falta de algum, um ou mais dois companheiros pra tá correndo junto comigo, fez falta, eu, eu perdi muitas oportunidades por não tá bem posicionado, qualquer ataque, fuga tinha que tá junto, eu não conhecia os caras, assim, ah, então eu sofri bastante mesmo, sofri bastante, ficava brabo, que conseguia chegar no último segundo ali, no sprint, mas faltava aquela, aquela estratégia, o ciclismo de estrada é, é bem complexo, não é fácil, você não entra na cabeça do pelotão se você não for considerado, isso é uma coisa muito legal, o pessoal acha que é, é só ter força, né, você não é, você pode estar forte que for, você não entra na cabeça, eu fui começar a ter respeito, na segunda ou terceira prova, que eu sempre fui meio atrevido, comecei a atacar, então eu fiz algumas fugas, e algumas fugas que renderam e tal, e depois disso eu comecei a ter respeito, eu chegava ali perto, os caras já abriam pra mim entrar, porque sabia que eu punha a cara, que eu puxava, e cara, era guerra, né, era, pô, todo mundo querendo ganhar, com certeza, e ali muitas vezes, se eu, né, passa um filme, você tá ali, eu comecei, eu fui pro esporte profissional, parou ali, depois dos 30 anos, então, né, minha vida, eu passava um filme ali, porque eu tava numa cama de hospital, com os sonhos todos destruídos, né, sonhos de esporte, principalmente, sim, e de repente, você vê como, as coisas mudam, mas pelo teu esforço, né, isso que é muito legal, o pessoal vê, é, você nem estava falando, uma cama de hospital, medo de ter a perna amputada, pra ser, dezenas de vezes aí, campeão brasileiro, representar meu país, correndo, correr, é uma coisa, é uma coisa de arrepiar, cara, é muito legal isso aí. E ali, na hora da competição, muitas vezes eu parava, me olhava, eu com a camisa, eu sonho de criança, né, eu sonhava em dar BMX, mas eu tava na bike, do mesmo jeito, com a camisa, com as minhas cores do meu país, e eu olhava do lado, eu vi um inglês, vi um francês, vi um japonês, sabendo que eu tava defendendo meu país, que eu era o único do pelotão, ah, quantas vezes chorava ali, chorava mesmo. Não, isso é, a gente tava até conversando antes a respeito disso, porque é muito legal, você, ah, é muito difícil, a cultura aqui no Brasil do ciclismo, né, ela não é igual nesses países aí, principalmente na Europa, né, a gente tá muito atrasado em relação a eles, mas é o que eu tento fazer aqui, cara, cê sabe, então, é, o ciclismo de estrada, que é o que eu mais faço, mountain bike também, né, mountain bike a gente tem um avancinho hoje, mas o ciclismo de estrada, resgatar esse ciclismo de estrada, que é o que, que você ia correr lá fora, então, é, pra gente tentar dar uma erguida nesse ciclismo de novo aí, vamos fazer de novo. É, eu, a gente tem um grande orgulho aí da seleção brasileira de paraciclismo, porque hoje a gente tem o melhor atleta na atualidade, né, que é o Chamorro, ele é um cara diferenciado mesmo, ele, na categoria dele, tanto na minha, tem muitos ex-pro-turro, porque sofreu algum acidente, tá ali, então a carga dos caras é diferente da gente, né. É, você assiste as minhas corridas, ah, para o Olímpico e tal, mas as corridas terminavam com 43, 44 de média, né, claro, tá aqui toda hora, os caras sabem correr, isso tem uma passada incrível, muitas vezes eu ficava ali, né, de rodas, e o nosso ciclismo convencional, eu acho que precisava seguir os mesmos passos do paraciclismo, né, porque a gente tá com um ciclismo convencional esquecido um pouco, né, a gente, e eu acho que a prova disso, Tripa, é, por exemplo, eu fui correr três horas na semana passada e o cara que ganhou na geral foi o Lauro Xamã, que é um paraciclista, né, ele vai agora para Tóquio, né, e isso aí, ele se matou a pau, é o negócio, o nosso ciclismo de estrada tem que crescer, tem que voltar, né, a gente teve uns anos, teve a época de ouro do ciclismo, né, a época do Gabriel, é, tantos ciclistas aí, né, e aí a gente tem, e aí é o que a gente fala, assim, as empresas tentando ajudar, a própria Arrival aqui, que é, que é patrocina a gente, pegou e fez uma equipe aqui da cidade para correr a volta de Goiás, então, assim, mais pessoas fazendo, mais empresas investindo, né, precisa de patrocínio, precisa de apoio, porque, querendo ou não, é um esporte muito caro, principalmente aqui para nós, né, porque causa dos impostos, tudo para a gente é mais caro, então, eu acho que o que mais, assim, a gente precisa é apoio, né, apoio dos motoristas na rua, apoio de dinheiro, equipamento, assim, né, eu sei que também os representantes de algumas marcas é meio complicado, né, dar equipamento, mas eu acho que o futuro do nosso ciclismo seria, né, o que o português faz, né, o que o, o que muitos aí pelejam fazer, o Márcio, o Raveli, com treinamento, tal, o exemplo do Avancine, mas falta as escolinhas, né, porque a gente teve uma época boa, do Márcio Maia, lá, o Brusque em si, por causa da escolinha que tinha lá atrás, né, do Uruguai, então, essa formação desde moleque que faz a diferença, eu vou contar um episódio bem pequeno, na Espanha, a gente numa quarta-feira, dia de semana, a gente estava uns 20, 30 quilômetros de Segovia, ali, perto de Madrid, foi em Segovia tomar um café, né, dando aquela soltada nas pernas, aquele giro de boa, pra soltar as pernas, da competição, chegamos lá, eram umas 9 da hora da manhã, estava tendo corrida de criança, eu nunca tinha visto, assim, lá atrás, não, ali, as caras caloicinhas, aquelas baiquinhas pequenas, cara, eles correndo igual da praça, mó um pé, que vai ser aquele, quando é de futebol, de criança, os pais tudo brigando com os juízes, aquela loucura, aquele griteiro, e você vê, moleque, de 9, 10 anos, em ciclismo de estrada, né, já, já cambiando, todos trocadinhos e tal, e aqui, pra gente, é complicado, talvez, em alguns lugares, você passa com uma veste de ciclismo, algumas pessoas tiram sarro de tipo, por causa do tipo de veste que a gente tem, então, assim, é muito cultural, né, é muito cultural, a cultura é totalmente, totalmente diferente. Ô Tripa, aí, assim, paralelo a todo esse, esse, esse teu, esses seus campeonatos, tudo isso, como que você ainda tem um outro talento, que também é absurdo aí, que é a pintura de bike, né, cara, que você tava me falando que, é, como que começou isso aí, fala pro pessoal, depois eu vou até deixar o Instagram aqui, do Ateliê, de Ateliê Espínculo, que faz pintura customizada, né, e até uma coisa legal, cara, eu, eu compartilhei algumas coisas no Instagram aqui, e eu compartilhei uma, uma pintura do capacete, agora, das Jogos Olímpicos, do Barza, e ele me mandou uma mensagem, cara, eu conheço o Barza, então, isso é muito legal, conta pra gente aí, como que começou isso, e como que é, aonde você já trabalhou, hoje você faz consultoria pras empresas, aí, como é que é? Lá do Barza, ele é um italiano que mora na Suíça, né, ele mora perto dos, de contador, dos caras que hoje moriam, moram na Suíça, ali no sul, perto, na fronteira, ali, né, ele, ele é uma pessoa fantástica, eu conheci ele, quando ele, eu trabalhava numa marca de bike, né, e a gente convidou ele pra ele vir, né, por aí ele, e o dia que ele viu uma pintura, ele catou uma pintura na minha, né, e falou assim, belíssimo, e ele ficou indignado, ele falou, mas quanto tempo você pinta, né, eu falei, ah, mais de 20 anos, e ó, bom, eu comecei a pintar a bicicleta de vizinho, né, com bombinha de veneno, eu sempre fui, meu pai era policial, e todo policial, a maioria tem dois ou três empregos, né, meu pai sempre teve, eu cresci num lugar que tinha ferramenta pra caramba, pra desmontar, comprar um carro batido, reformar, vendir, então, eu cresci no meio de revólver de tinta e tal, então, desde de moleque, eu fui ter bicicleta com dez anos, né, era muito caro, a gente não tinha condições, então, mas a primeira bike que eu pintei, eu tinha oito anos de idade, era de um vizinho, nossa, então você pintou a bike antes de pedalar, antes de pedalar, eu pintei bicicleta antes de eu aprender a pedalar, e até, e aí foi engraçado, eu morava em uma coada, assim, e o chão era de terra, e ela era uma mudareta, né, demorou uns 20 dias só pra tirar a tinta dela, aí ele comprou na casa de tinta, aquelas pelequinhas, punha na bomba de veneno, misturava com gasolina a tinta, e cada um pegou um pouquinho, porque ia cansando, acabamos de pintar, deu um vento, levantou aquela poeira do chão, grudou todo no bicicleta, mas aí que tá, todo mundo queria aquela pintura áspera, e ficou craquelado do negócio, e eu sempre pintando, né, e em 90 e alguma coisa, comecei nos anos 90, começou esse negócio de grafite, e eu tentei, né, comprei aerógrafo, tudo, mas eu não tinha mão boa, eu tinha um amigo nosso que pintava demais, o Léo, e eu tentei e não conseguia, fiz alguns desenhos em capacete, mas eu me achei na parte do mascaramento, né, das pinturas definidas, eu comecei a fazer réplica de capacete de Berton Center, porque depois eu cresci pintando, eu virei pintor de carro, eu pintei muito tempo geladeira, geladeira é um trem dificílimo de pintar, é reta, eu fui pintor de moto, sempre pintei minhas coisas, sempre gostei de ter as coisas diferentes dos outros, eu não queria chegar e tava igual a todo mundo, então eu comecei a fazer réplica de capacete, comecei a fazer réplica de Fórmula 1 e tal, aí um dia chegou um, eu esqueço o nome dele, ele era do Riozeiro aqui da época, eu saltava, ele chegou com uma Santa Cruz, uma bike Santa Cruz, e nós não tinha internet, né, ele chegou com uma revista, com uma foto, falou assim, você consegue fazer essa pintura? Tá, acho que consigo aqui, deixa aqui, aí eu pintei essa Santa Cruz, nunca mais eu parei de pintar a bicicleta. É, porque aí um passa pro outro, né, e aí você... Eu nunca vi ninguém, eu não aprendi com ninguém fazer isso, né, foi necessidade mesmo, eu queria mudar de ramo, foi assim, amor, querendo fazer, fui desenvolvendo, fazia os escritos na mão, desenhava, colocava nos capacetes, ia fazendo, e as bikes da época eram de cromo libidênio, e eu lembro que quando elas perdiam a pintura, elas perdiam completamente o valor, e eu acho que é isso aí que me incuca, eu falei, não, eu tenho que arrumar um jeito de fazer essas rodo marcas, só que a gente passava a mão na bike original e não sentia o relevo, eu falei, eu tenho que fazer isso na tinta, não colocar decalque, né. Você desenvolveu tudo isso sozinho? Sozinho, apanhando, porque não tinha internet. Desenvolveu uma técnica toda sozinho. Na época, eu não sabia que tinha mais alguém que pintar, né, a gente foi saber, eu fui saber de um gaúcho, muitos anos depois, pelo tal Orkut, é, Orkut, cara, nossa, isso aí você desesperou, aí começou isso, né, paralelo ao esporte, porque o esporte veio em 2006, já valei, 2008, 2009, e nisso eu já estava pintando, então assim, a pintura, eu já pinto o bike há mais de 25 anos, né. E aí, como que é o teu trabalho, aí você estava falando assim, você faz uma consultoria, tipo, uma marca, quer desenvolver uma pintura especial, até o próprio Raveli, eu lembro quando eu vim aqui, né, tem as pinturas, então, por exemplo, vamos supor, eu não sei, o Raveli quer desenvolver uma pintura e você faz uma consultoria para a marca, para eles desenvolverem uma pintura, é assim que funciona? É, na verdade, eu faço de tudo, eu vou, dou consultoria, faço treinamento ou faço do zero, igual eu fiz para Sol. Eu chego lá, desenho o projeto no computador, faço a planta, a estrutura que ele tem, de qual a tiragem que ele vai querer, semanal ou mensal, de quantos quadros vai ser produzido anual, e a gente faz a estrutura através disso. De dois jeitos, o igual é feito na Ásia, e através de stickers, né, todo mundo pensa que as bikes são pintadas, as logomarcas, aquelas faixas, não, não é. Aquilo lá chama stickers, é um adesivo de transferência, então, é muito rápido de fazer. Hoje, que a maioria faz aqui no Brasil, ou até eu faço no ateliê, a gente faz a reprodução isso na tinta, porque ia ser inviável ter todos os tipos de logomarca de variação de cores, é inviável, né, isso é só feito na Itália ou na Ásia, no Brasil não tem. Então, o cara quer uma bike lá, que nem a sua bike, sua bike é dourada, né? Aí eu fiz pra... É, mas é uma puta propaganda, então o cara quer uma bike dourada, metálica, prata, metálica, você faz? Faço, eu faço, a gente, eu e minha esposa que trabalha em casa, minha esposa faz a parte de, a burocrática, e também ela faz a parte pior que existe na nossa profissão, que é lixar os cantinhos, dobrando, principalmente carbônico, que tem que largar simétrico, tudo certo, mas a bagagem veio mesmo, é uma bagagem boa, quando eu fiquei na China, em 2016, eu fui pra Ásia, e a gente ficou lá há 25 dias, pra mim, pegar o que eu sempre fiz no ateliê, e de um meio profissional, então essa bagagem que eu trouxe de lá, isso foi fundamental pro meu crescimento, porque hoje, a gente, o nosso tipo de pintura hoje é meio que o único no Brasil, a gente trabalha com um material bem similar que é feito na fábrica, a gente não usa processo de finaria e pintura de carro, um TU, base poliéster, nada disso, não serve pra bike, é diferente o processo. O tempo sai devagar, descasca fácil e tal, então a gente trouxe isso pra cá, a gente montou a linha da Soul, eu vencei o meu contrato lá, só que aí o pessoal ficou sabendo, aí não parou, então eu já acabei montando pra Edro, fiz alguma coisa pra Swift Carver em Portugal, tô fazendo em Manaus, dois fabricantes que eu não posso falar, então hoje, você vê, comecei pintando com uma bombinha, bombinha de veneno, e hoje eu desenho estruturas, faço linha de pintura, faço o layout pra algumas marcas, então... É um designer de pintura. É, porque nossa profissão, eu comecei certinho, o que o pintor de bike tem que saber principalmente é sobre estrutura, sobre material, sobre lixar muito bem, porque o quadro de carbono, ele já sai ondulado de fábrica e isso a gente melhora isso sem mexer na estrutura do quadro. pra fazer a pintura. É, a nossa filosofia é estrutura e acabamento, então, com um bom acabamento eu tenho que tomar uma boa estrutura. Entendi. Então as partes simétricas, quando que é redondo, não é pra fazer aquela, a gente fala, lateral de Kombi. Sim. Então eu tento deixar o quadro simétrico, o simétrico, tudo redondinho, pra hora que eu envernizar e fazer o polimento, ele vira um vidro, sabe? E ter isso aí também envolve, eu não considero que não é trabalho, né? É uma arte. Pra mim, não, é um hobby, assim. É, é um hobby, mas é uma arte, cara. Eu tenho ciúmes, eu fico enrolando pra entregar a bike dos caras. É, eu vejo, todo dia ele coloca foto das bikes, cara, são umas pinturas assim, às vezes você vê a bike do Nino Shooter, você vê a bike dos caras de... Agora do Carapaz, que foi campeão olímpico dourado, a Pinarello, é igual a tua bike, é a mesma cor, é o mesmo dourado, né? Tem uma bike que você pintou do nosso amigo lá do Gilson, eu falei, cara, mas é... Ah, o Gilson é um clientão. Ficou linda, ficou demais a bike. Eu gosto do Gilson, pro Gilson me dar o... E fala assim, faz o que você acha melhor. Ele me dá um caminho em seguir, porque eu não tenho gosto, né? O gosto eu tenho que absorver o que o cliente quer. É, o cara quer fazer uma bike customizada, você vai lá e faz de jeito que a gente quiser. Não, eu não posso, assim, entormenter muito, porque gosto é gosto. Eu sei que vai andar com a bike o dia inteiro, eu não posso. Agora o Gilson, ele me dá só um caminho assim, e aí o Gilson é aquele que não deixou a vontade. Quando tiver pronto, você me liga. E é maravilhoso trabalhar assim, né? É, porque aí você tem o teu tempo, né? Também, porque é complicado ficar em cima, é questão de tempo. Os ciclistas são ansiosos, eu já estou acostumado, é um bebezinho, né? É, a bike é pra alguns, a bike é... Tem gente que empresta tudo, mas não empresta a bicicleta. Não empresta a bicicleta. Você emprestou tudo. Eu emprestei a minha bike pra ele correr. Foi a primeira vez que você foi correr aquela... Eu não tinha uma bike contra o relógio, né? É verdade, é verdade. Eu vivia emprestando de um, emprestando de outro, e meu tempo era sempre 26º, 28º. A Português me emprestou uma dele, uma Cervelo, com uma cor oval. Eu fiz décimo segundo. Olha lá! É bike, é bike. Eu ganhei dois minutos do meu tempo em relação ao que eu tava, né? Então eu agradeço muito. Aquela bike era um foguete, eu adorava aquela Cervelo. Nossa, aquela bike lá fez história pra mim, adorava. Eu fiz duas competições com ela, uma na Itália, essa etapa da Copa do Mundo, foi uma na Itália, em Milano Mareno, e depois outra lá em Segóvia. E era plano. E eu sou... Não tenho peso potência, né? E aquela cor oval me ajudou. Ajudou muito. Bom, gente. Tripa, mais alguma coisa que quer falar? Ah, eu agradeço aí pela oportunidade. Eu acho que você tá fazendo um trabalho incrível aí. Principalmente que você sempre foi muito tecnológico, sobre equipamentos, sobre vestuário. Sempre foi diferenciado. Eu acho que o pessoal tem que conhecer o canal cada vez mais aí. Porque pra gente é muito interessante. Pra todos nós, né? Porque o esporte é um esporte bem complexo, né? Tem muito detalhe, tem muita coisa, né? E acho muito legal e parabéns aí pelo... Então, eu que agradeço aí você ter aceitado o convite. Pra gente falar um pouco da sua história. Essa história de superação. E... Desse teu lado artista aí também. Vou deixar o Instagram aqui do Ateliê Espímpulo. É... E se alguém quiser fazer algum serviço de quadro, de bike customizada. É... É só entrar no Instagram dele que vocês vão ver o tanto de bike legal que tem. Capacete também. Igual o negócio lá do Barza. E... É isso aí, galera. Vou deixar aí pra vocês verem. E também pra saber como que a gente tem aqui na nossa cidade, São José do Rio Preto. É... Primeiro Gabriel Sabião. E agora outro cara, Jefferson Espímpulo. A gente tem muita gente boa no ciclismo aqui. E tenho orgulho de morar aqui em Rio Preto. E de ter tanta gente boa assim. Beleza? Valeu, galera. Valeu, Jefferson Tripa. Eu até agradeço, viu? Abraço.